Olá, meu nome é Kelly. Eu vim apresentar aqui um pouquinho para vocês, mostrar um pouco do meu talento. Eu venho de uma família muito talentosa em relação à música e nessa pandemia, infelizmente, a gente deu um pouco parada no nosso movimento artístico e com isso eu venho que tentar um pouquinho e espero que vocês gostem. Cogelo teu, olha no meu, esconde quem já percebeu que todo meu amor é teu amor, então vem cá. Que nós até cá escreveu, parece que nos conheceu. Em mel e gera sorte, peço sorte, peço ficar. Fica, me queira, me queira ficar. Fica, me queira, me queira. Fica, me queira, me queira, me queira, me queira. Fica, me queira, 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 me queira. Voa sem sair da família e de a tua alma tua, vem cá Congelo teu olhar no meu, esconde quem já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós a terra escreveu, parece que nos conheceu Em meu indirações, de abençoço, de abençoço, de cá Fica, me queira e queira, fica, fica Faz o que quiser de mim, contanto que não pode é teu Pra me amar, fica Fica, me queira e queira, fica, fica Faz o que quiser de mim, contanto que não pode é teu Pra me amar Ai, 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 oh, 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 oh Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em Deus Meus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, onde a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em Deus Pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, onde a gente se encontrou Foi assim que conquistou minha felicidade Eu ouro você, o sol, o mar Imagininho paisagens pra distribuir Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor não sei porquê Hoje é por isso, hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, onde a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade E aí E aí E aí E aí E aí Se eu acordasse todo dia com o seu bondinho De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se tornar, se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro, moraliza Com você tudo fica tão leve que até te leva Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais um ovo E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te leva Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais um ovo E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi quando eu te conheci Então, esse é um pouco do meu trabalho para vocês. Depois de algum tempo, né, enferrujado um pouquinho por causa desse momento de pandemia, como eu falei antes, eu espero muito que vocês tenham gostado e que tudo possa se normalizar para a gente, né, porque o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer, está sendo um pouco desmotivante, né, isso que a gente está passando para a gente que canta, para a gente que é artista. E logo mais eu espero que isso acabe, para a gente continuar espalhando alegria, porque a música é isso. E só tenho a agradecer a vocês também que estão dando essa forcinha para a gente nesse momento, como para mim, como para as outras profissões, né, da cultura. E obrigada mesmo. E vamos lá, continuar com esse entusiasmo aí de ter feito alguma coisa para a gente, para a gente estar podendo continuar mesmo através das câmeras que hoje é o que tem mais em dia, né. Mas é isso. Muito obrigada e tchauzinho. Obrigada. 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 Obrigada.